Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no canal. Hoje é um pouquinho diferente, estamos indo ver um jogo de Rugby aqui na Georgia. Itália vs Georgia. Quem vai vencer? Eu estou torcendo para a Georgia. E você? Georgia? Georgia! 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 É a primeira vez que a gente vem assistir. Esse aqui é o estádio. Se está dando para vocês verem. Esse aqui é meu pai russo. E aqui está a imagem para vocês verem. Aqui tem algumas imagens. Ali é o Pelé. Aqui é o Maradona. E vamos correr para entrar no estádio. Começa agora 8 horas da noite para vocês verem que está claro. E a gente está correndo aqui. Tem uma filinha para entrar. Estamos atrasados. Espero que dê tudo certo para ver. Acompanhe a gente. Já deixa aquele like no canal. Já deixa aquela curtida. Já se inscreve. Papá, sempre viagem no Brasil. Olá, Brasil! Cuidado, cuidado. Esse é meu pai russo, de Georgia. É o pai da Mila. E a gente aproveitou para curtir esse momento. Vamos achar aqui. Daqui a pouco eu volto para vocês. O jogo de rugby vai acontecer no estádio Batu Medijara. Então vai ser Georgia contra Itália. É um jogo importante para o Georgiano. Pela tradição da Itália no rugby. Então vai ser divertido. Acompanhe aí conosco, né? E aí, pessoal. Estádio lotado. Várias pessoas de várias nacionalidades aqui. Curtindo o chão. Olha a empolgação do estádio. Que bom de vir aqui, galera. Aqui, número 10. 10. Olha a emoção da torcida! Diga Hora! C City тех побíticos! ishes. slashis! E aí! E aí? Bellto! Lama! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso pra nós foi engraçado assistir o jogo porque a gente não sabia como que o rugby acontecia, mas ver o estádio lotado, ver a emoção do povo georgiano pra assistir o jogo nos empolgou muito vendo isso. Então a sensação foi uma sensação de estar assistindo do nosso próprio país. É como se fosse assistir a seleção brasileira jogando. Então cada lance a gente vibrou junto e estar dentro do estádio foi bem legal. Uma informação importante, esse é um estádio de futebol e foi utilizado para o jogo de rugby. Quem utiliza esse estádio é o Batumi, é o Dinamo de Batumi, é um clube local aqui de Batumi. A capacidade do estádio são de 20 mil pessoas dentro do estádio e estava quase lotado, vocês podem ver aí pelo vídeo. E a sensação de estar dentro, como eu mostro aí para vocês no vídeo, a Georgia abriu 12 a 0 logo no início e jogando super bravamente. E cada emoção, cada detalhe, estando com a minha família ali, o meu pai russo, georgiano, foram umas sensações super diferentes. Espero que vocês estejam gostando e possam sentir um pouco da vibração, de como a gente está aqui no estádio e espero estar passando para vocês essa alegria e a emoção. Cara, que legal essa experiência de assistir, é muito bom. Nunca entenderam nada do rugby, mas cara, ver a energia deles é sensacional. Bebe, vai, cara. Gostaram, não estão me entendendo muito, mas dá para ver com o georgiano, ele é apaixonado. O Rugby é um dos esportes mais populares da Georgia, a Georgia participa do torneio europeu E já participou de algumas copas do mundo de Rugby, podendo vencer E o esporte é bem tradicional, eles são bem nacionalistas quando a gente fala em Rugby, como vocês podem ver no estádio Eles vibram lance a lance, o Rugby é muito importante e bandeira, eles são muito patriotas quanto a isso E vocês podem ver que eles vibram a cada momento, a cada lance A URG, A URG, A URG, A URG, E A URG 7, 4, 4, 5, 2, 3, 2, 4, 5, 8, 8, 8, 9, 10 Obrigado. O que é isso? O que é isso? Em 2013 teve a Copa do Mundo de Rugby no Imbilice, na verdade. E como vocês podem ver, o placar aí 28 a 19 para a Georgia contra a Itália. Eles superaram a Itália nesse jogo e eles são muito fortes no rugby. É muito legal ver isso e o patriotismo. O jogo para assistir custou em torno de 20 Lari, dá mais ou menos 8 dólares que a gente pagou para ir assistir por pessoa. E a gente teve um acesso não ruim. É um estádio bem confortável, é um estádio bem legal para se assistir. Se comparado com os estádios que a gente foi no Brasil... E um ponto legal que eu quero tocar também, Apesar do estádio estar quase completo com 20 mil pessoas assistindo ao jogo de rugby e a torcida ser majoritária da Georgia, não teve nenhum ato de violência, não teve nenhum vandalismo ou agressão contra os jogadores da Itália, quanto a gente esteve no estádio. E a gente pode ver que sim, teve uma pressão. Sim, eles amam torcer para a Georgia, mas não teve nada que fosse agressivo, nada que nos assustasse por ser a primeira vez dentro de um estádio. Sim, só uma sensação de calor, uma sensação de patriotismo. Eles são muito patriotas e como o rugby é importante para eles, como para nós, brasileiros, é o futebol. Então é bem gostoso participar desse momento junto com eles. É uma coisa especial. Quero que cada um sinta um pouco e espero que o vídeo passe isso. E falando um pouco do estádio, é um estádio moderno, foram gastos 143 milhões de Lari dentro do investimento para construir esse estádio, principalmente para o futebol, mas eles usam para o rugby. Para você que pensa, assistir, viver, ver a cidade, eles são super abertos. Batume é uma cidade que está sendo desenvolvida para ser a Las Vegas do Mar Negro, então eles fazem tudo por investimento futurístico, investindo nesse orçamento. E como vocês podem ver pelo comportamento do georgiano, eles são super abertos, são super patriotas, eles têm um amor pelo país, mas eles não são agressivos com outras nacionalidades. Tanto que você dá uma volta no estádio, dá uma volta em Batume, você vai ver árabes, libaneses, chineses, pessoas do Cazaquistão, russos, ucranianos, brasileiros, europeus, europeus, é um país que aceita todo mundo, não só diferentes etnias, mas diferentes opiniões também. Então vale a pena para você que pensa fazer uma viagem para a Europa, começar pelo leste europeu, e eu recomendo a Georgia que vocês vão gostar, não apenas do rugby, mas é isso aí. Como no vídeo falando, dá para ver a emoção, como que foi que eles venceram a partida da Itália, é uma emoção calorada, e aí tem uma comemoração com os fogos, e para a gente estar aqui morando na Georgia, a gente fica super feliz, é como se fosse ver a seleção brasileira ganhando um jogo, passando, e sento um pouco da emoção e ver o show aí. Georgia! Jorga! 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 Amém. Saindo do estádio, a Georgia ganhou da Itália. Bebe, feliz? Trouxemos sorte para a Georgia, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, curtido um pouco e se identificado um pouquinho mais com a Georgia, que é um país que eu falo que vale super a pena, espero que vocês tenham o prazer de conhecer. Estamos saindo do estádio aqui, vocês podem ver, carros parados, minha família aqui, Mila, o pai dela, e agora vamos para casa, mas espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, compartilha, deixa o comentário se você já conhecia a Georgia, se você já se inscreva no Instagram do rugby, e é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!